Um pai de família é preso, suspeito de ser um assassino em série. A polícia investiga a participação dele na morte de pelo menos 11 pessoas. Um mistério que já dura mais de 10 anos. A história parece filme de suspense daqueles cheios de reviravoltas surpreendentes a começar pela estratégia usada pelos investigadores para prender o suspeito. A Credite foi com a ajuda de restos de pizza jogados no lixo. Pai de família, arquiteto renomado, morador de um pacato condomínio de classe média. Um homem acima de qualquer suspeita. Este é Rex Heerman, 59 anos. Fundador de uma empresa de consultoria envolvido com instituições de caridade. Os vizinhos dizem que ele é meio esquisitão e reservado. Mas ninguém jamais imaginou que ele poderia ser um assassino compulsivo. Ele caminha todos os dias até a estação de trem, sempre de terno. Típico cidadão americano. Na casa onde nasceu, Rex vivia com a segunda esposa, a filha de 26 anos e um enteado com necessidades especiais. A vida da família virou de pernas para o ar depois que o arquiteto foi preso, acusado de ligação com uma série de crimes que ficou conhecida como os assassinatos de Gilgubit. Daqui a pouco você vai saber como a polícia armou o esquema para chegar até Rex e se aproveitou de um descuido dele para prender o arquiteto. 11 corpos já foram encontrados nos arredores dessa praia, na região de Long Island, no estado de Nova York. Rex já foi indiciado por pelo menos três das vítimas e é o principal suspeito pela morte de uma quarta mulher. Os investigadores levaram quase 15 anos para chegar ao assassino. O arquiteto foi conectado ao caso pela primeira vez no ano passado. Os detetives descobriram que Rex tinha uma caminhonete, igual a relatada pela testemunha de um dos crimes. O passo seguinte foi rastrear o suspeito através das torres de telefonia celular. A Força-Tarefa descobriu que Rex usou o mesmo celular descartável para marcar encontro com pelo menos três das vítimas. Câmeras de uma loja gravaram a compra do aparelho. As ligações foram feitas da região central de Manhattan, onde o arquiteto tem um escritório e onde as vítimas atuavam como garotas de programa. Geralmente, esse tipo de criminoso está sempre expandindo a área de ataque para outras direções. A casa de Rex fica só a 20 minutos de carro da praia, onde os corpos foram encontrados. Vamos basculhar cada centímetro para ter certeza de que nenhuma pista ficou para trás. Pedaços de pizza, fios de cabelo e garrafas vazias. Peças de um quebra-cabeças que os investigadores finalmente conseguiram encaixar para prender o homem suspeito de ser um matador compulsivo. Você vai conhecer agora o passo a passo surpreendente dessa caçada, que já dura quase 15 anos. E o depoimento impressionante da mulher que jantou com o assassino. Ela conta como escapou de virar mais uma vítima. 11 corpos já foram encontrados na vegetação pantanosa da praia de Gilgut, em Long Island, a 80 quilômetros do centro de Nova York. São nove mulheres, um homem e uma bebê. As mulheres identificadas até o momento eram garotas de programa, com anúncios e uma famosa lista de classificados. Elas foram amarradas com fitas adesivas e cintos masculinos. O arquiteto Rex Heerman, de 59 anos, foi preso e indiciado pela morte de três delas. Melissa, Amber e Megan. Um homem reservado, acima de qualquer suspeita. E agora, atrás das grades. Para a polícia, ele também matou uma quarta vítima, Maureen. Foi uma verdadeira caçada que durou quase 15 anos atrás do assassino de Long Island. Todas as evidências que puderem ser reunidas serão valiosas. Não apenas para os assassinatos, pelos quais Rex é acusado, mas também para sabermos se elas se conectam com as outras mortes. Rex começou a ser investigado em março do ano passado, depois que uma testemunha ligou a caminhonete dele a um dos assassinatos. Em janeiro de 2023, o arquiteto jogou uma caixa de pizza no lixo, com algumas sobras. Investigadores pegaram a embalagem logo em seguida e enviaram as amostras para um laboratório forense. Depois, a equipe de investigadores cruzou os dados com um fio de cabelo encontrado junto com os restos mortais de uma das vítimas, Megan Waterman. O resultado ficou pronto no mês passado e deu positivo. O fio era de Rex. Estas são as últimas imagens de Megan antes de ser morta. Foram gravadas pelas câmeras de um hotel de Long Beach. A garota de programa, de 22 anos, se hospedou ali, depois de marcar um encontro com Rex. À noite, Megan deixou o hotel a pé e nunca mais foi vista. Um outro fio de cabelo também foi encontrado na fita usada para amarrar as mãos de uma outra vítima. Mas durante anos, não foi possível identificar de quem era. Graças à evolução da tecnologia, os peritos chegaram a uma descoberta surpreendente. O fio de cabelo é de Asa Ilra, a mulher do arquiteto. O DNA dela foi recolhido em garrafas jogadas na lixeira da casa da família. Há 10, 20 anos atrás, essa tecnologia vem avançando muito em relação à sensibilidade dos reagentes que são utilizados para detectar cada vez em amostras com menor quantidade de vestígio biológico e mais degradado e conseguir realmente levantar um perfil genético completo e aí chegar à identificação de um criminoso. Nos Estados Unidos, a polícia acredita que o fio de cabelo da esposa do arquiteto foi parar no corpo da vítima por acaso. Provavelmente, ele estava preso à roupa de Rex. Mas nenhuma hipótese está descartada. Asa pediu o divórcio menos de uma semana depois que Rex foi preso. Tudo começou com o desaparecimento desta jovem, Shannon Gilbert, 23 anos, profissional do sexo. Ela tinha ido a Long Island encontrar um cliente, mas nas primeiras horas da madrugada, ligou em pânico para a polícia, implorando por socorro. Tem alguém atrás de mim. Onde você está? Não sei, eu estou dentro de uma casa. Consegue me rastrear? Não consigo. Fala de qual número? Não sei, tem alguém atrás de mim. Por favor. Shannon foi dada como desaparecida. Em dezembro daquele ano, durante buscas na região, autoridades encontraram o primeiro dos 11 corpos. O corpo de Shannon só foi achado um ano depois de sumir. A polícia diz que ela morreu afogada no pântano. Mas uma autópsia contratada pelos parentes apontou que a jovem foi estrangulada. Os peritos agora tentam descobrir se Shannon também foi vítima do arquiteto. Entre as quatro vítimas ainda não identificadas estão uma mulher, um homem de origem asiática com cerca de 20 anos, uma bebê de aproximadamente dois anos e a provável mãe dela. As investigações sobre os assassinatos em série de Hex Human foram ampliadas para todo o país. A polícia examina com mais atenção possíveis conexões do arquiteto com a cidade de Las Vegas, na costa oeste, e o estado da Carolina do Sul, na costa leste. Dois locais onde Hex possuía imóveis. Nick Brass trabalhava como garota de programa e diz que não só conheceu Hex, o homem apontado como o assassino em série, mas jantou com ele. Foi em 2015. Ele me perguntou se eu sabia como o assassino se livrou dos corpos na praia, sem ser visto. Eu disse, não sei, nunca estive lá. Ele respondeu, pois é, o local é muito escuro e deserto. Naquela hora, acendeu um alerta na cabeça da Nick e ela fugiu do restaurante. O arquiteto foi detido a poucos metros de onde trabalhava na noite de 13 de julho. O vídeo flagrou o momento da prisão. Esperamos que a justiça seja feita e que traga paz às famílias das vítimas. Desde a prisão de Hex, a casa da família vem sendo vasculhada. A mulher e os dois filhos saíram apenas com a roupa do corpo e não podem retornar enquanto as buscas não terminarem. No porão, havia uma boneca loira dentro de uma caixa de madeira, chaves de algemas e uma camisa masculina rasgada e com manchas. No local também ficava um cofre, grande o suficiente para se caminhar dentro dele. Os agentes encontram lá com uma corda, além de 279 armas. Hex Heerman foi detido sem direito à fiança. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Uma nova audiência no tribunal foi marcada para a próxima terça-feira. parentes das vítimas comemoraram a prisão. Jasmine, prima de Jessica Taylor, espera que todas as mortes sejam esclarecidas e, em especial, se foi Hex quem também matou a jovem de 20 anos. Espero que ela seja lembrada como uma linda mulher e não só pela profissão que tinha na época. Jessica é amada e sentimos falta dela todos os dias. E aí para a próxima. E aí